Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br O entrevistado do programa 5 minutos de hoje é Demetrio Monte Alegre, que é coordenador da Escola Municipal de Música da Segel. Demetrio, como é que você começou na música? Então, eu comecei bem cedo. Meus pais sempre me incentivaram muito para a música. Com sete anos eu fiz o teste na Escola Municipal em São Paulo, aí eu entrei e prosseguindo. Fiz aula de canto, me formei em piano, por aí. Você começou muito cedo, fez muitas apresentações. Qual que foi a mais marcante? Então, a minha formação é em piano e canto lírico. Como pianista, desde que eu entrei na Escola Municipal, você tem vários eventos, concertos, esses tais que você tem que participar. Então, desde o começo, eu já comecei participando destes eventos. E como cantor, estudei com uma grande professora do Teatro Municipal, Isabel Maresca. Eu fiz Vesperais Líricas, concertos em São Paulo, Teatro Municipal e outros. E como é que você chegou aqui na Segel? Eu fui contratado no começo dessa administração. Entrei na Escola Municipal de Música. Na verdade, nós tínhamos poucos cursos quando entrei. E com o incentivo da Prefeitura, dessa administração. Hoje é uma escola bem grande, nós temos muitos alunos. E eu comecei em 2006, no começo da administração. E quantos alunos atendem hoje? Hoje a Escola Municipal de Música, com alunos matriculados, nós temos 700 alunos. Ontem nós passamos por uma fase de seleção, porque lá existe um processo de seleção. E atualmente 700 alunos. E quais são os projetos que a escola tem hoje? Então, com a força do secretário, do nosso gerente de cultura, houve um processo seletivo para professores. Então, hoje nós temos, acredito que 18 professores, mais os monitores. Nós temos muitos projetos. A gente tem a Semana da Música, em outubro, Festival do Chocolate, que participamos de uma forma ativa. Temos a Vila Show e por aí vai. Vila Show e por aí vai. Hoje vocês atendem centenas de alunos, né? Como é que é a preparação daquele aluno que chega e é cru, ele não entende muito da música? É, na verdade, o nosso processo de seleção, ele não é voltado só para quem já toca. Existe a formação do músico também. A gente pensa muito no preparatório, já que outros lugares oferecem o técnico ou a formação mesmo, o bacharelado em música. Então, a gente pensa muito na qualidade do bom ensino para o iniciante. É a única escola gratuita do Grande ABC. Hoje, nossos professores são todos formados. É uma escola que a procura é muito grande, não só da cidade, claro que a maioria dos nossos alunos são de Ribeirão Pires, mas existe uma procura grande porque essa falta de uma boa qualidade no ensino existe. Então, a gente pensa muito, a gente trabalha muito nas nossas reuniões, nesse preparo do aluno mesmo, para garantir uma boa qualidade na sua formação. E qual que é o instrumento mais procurado? É, a grande procura, acredito que é violão, piano e canto. As pessoas procuram muito. É difícil para a gente também que trabalha na escola, nesse processo de seleção, que a gente acaba, às vezes, lidando com o sonho das pessoas. E para esse ano agora, o que tem de novidade? Quais são os projetos? Está iniciando já a escola? Então, novidade, nós temos a formação do núcleo de música popular. Porque a escola, nós tínhamos uma linha erudita, aliás, tínhamos, não, temos uma linha erudita, e agora a gente cria esse núcleo popular. Então, o aluno, quando ele entra na escola, ele não tem só esse outro desenvolvimento também, a preocupação com a criatividade. Então, agora, como novidade, é o núcleo de música popular. Tem projeto nas escolas também? Então, o nosso projeto é sair um pouco também aqui do centro da cidade e alcançar os bairros. Porque música, às vezes, não é de fácil acesso para a população. Então, esse ano, a gente sai um pouco aqui do centro e vamos para os bairros. E como é que acontece? Como é que vai ser feito? É, a gente está montando o projeto. Nós estamos montando o projeto, ainda não tem muito para... Mas a gente vai atingir a população. Música, hoje, a população não vai atrás da música. A música vai atrás da população. Mudamos o foco.